Dragão Infernal é top, moleque! Turn down, pro bó! Go, 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 shouty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje nós vamos testar aí um deck um pouco diferente aí De Dragão Infernal e Lava Round, rapaziada Vou fazer aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês, ó Lava Round, Dragão Infernal, Mega Servo Que eu passei pro nível 7 ontem Mago de Gelo, Goblins, Espírito de Gelo Mais o Coletor Elixir e o Veneno, rapaziada E eu vou mostrar pra vocês como funciona essa nossa estratégia aqui E cara, te falar que ficou muito bacana Vamos mostrar pra vocês aí como ficou isso daí na prática Eu vou começar aqui, ó, um desafio O que vocês acham? Desafio? Vamos que vamos, vamos no desafio aqui, rapaziada E vamos pra batalha e vamos mostrar pra vocês aí Como é, como funciona essa estratégia aqui De Lava Round mais Dragão Infernal, rapaziada Então vamos lá, vamos começar aqui, ó Jogando nosso coletor pra ganhar uma vantagem aí Vamos ver se ele vai atacar o coletor ou não Não atacou, então já é bom pra gente Que a gente vai conseguir aí manter a nossa vantagem por enquanto Vamos aguardar ele pra poder soltar o Lava Round Ó, ele tá vindo pelo outro lado com algumas tropas que vão dar dano Opa, deixa eu tirar aqui Soltar aqui, ó, um Mago de Gelo Lá ele vai dando, dando, opa, vamos tirar aqui, ó Pelo menos um pouco ali, a gente precisa destruir Não deu pra ter muita vantagem, mas agora é a hora do ataque aí Vamos com tudo, né, rapaziada? Vamos lá Soltei minha Mega Servo aqui atrás do Mago de Gelo Tá tranquilo por enquanto, tá tranquilão Ele vem de Bruxa E tava esperando ali pra poder soltar o Veneno Aqui, ó Vamos ver se vai conseguir ali, vamos ver se a gente vai conseguir Soltei ali o Veneno Vamos tirar bastante dano lá de cima Vocês tão vendo ali Mas vamos ver aí se a gente consegue levar uma vantagem, rapaziada Soltar aqui o Mago de Gelo aqui embaixo Pra não perder essa torre aqui embaixo Lá em cima a gente vai congelar o Mago de Gelo Opa, soltar aqui os Goblins, Goblins, Goblins Opa, tomei uma Tomei uma porrada ali do lado esquerdo Não foi bom ter tomado aquela porrada Não gosto de ter... De deixar o cara chegar junto assim Soltar meio o Dragão Infernal aqui, ó Pra dar um dano nesse mineiro dele, rápido E aí perdi, perdi um pouquinho, né? Não teve jeito Mas vamos que vamos, ó Tá meio que empatado o jogo É... Vamos ver se a gente consegue Tirar essa... Esse empate aí do placar E vamos pra cima dele Tô aqui aguardando pra ver o que a gente vai fazer ainda Vamos soltar aqui, ó Lá em cima O nosso Lava Round Vou cagar pra aquele Mago de Gelo Vamos pra cima do... Do cara aqui Do outro lado Vamos pra cima dessa torre aqui Quero soltar o veneno lá rápido, cara Precisava soltar o veneno rápido, rápido, rápido Tô sem o... A minha... O meu coletor pra dar vantagem Então complica um pouco, né? Mas vamos pra cima Vamos tentar dar dano lá, ó Destruir aquela princesa Vamos rápido Destruir aquela princesa Agora é hora de destruir ela Senão vai lá vai dar dano ali Ó, conseguimos derrubar uma torre já Já conseguimos levar uma torre Agora é hora de ser inteligente, rapaziada E vamos soltar aqui, ó O nosso Mega Servo também Pra não tentar... Tentar dar menos dano possível nessa torre E aí soltar aqui o... O Lava Round E aí tentar deixar o Dragão Infernal por trás também Soltar ali também, ó O meu Espírito de Gelo Vamos ver se dá algum dano também E na sequência O Mago de Gelo Pra segurar aquela peca ali, ó Enquanto o Dragão Infernal Também vai dar dano nela Junto com os meus Goblins E aí a gente vai pra cima Com o Mega Servo O Dragão Infernal E o Lava Round Caguei pra aquele... Aquele... Mineiro aqui embaixo Vou só soltar um Espírito de Gelo Pra ele morrer ali, ó A gente vai levar a outra torre ali Será que a gente consegue levar? Vai dar mais um? Vai dar mais um? Derrubamos a outra torre Tranquilão, você viu aí? Tranquilo A gente mete 2x0 no placar ali Então, tranquilo A gente consegue ganhar Com essa estratégia Sendo bem ligeiro Tem que ser bem ligeiro Pra resposta rápida E às vezes você tem que cagar Ou deixar de lado Se dane Um lado da... O lado da torre Que ele tá atacando Fortalece no outro Faz derrubar o outro E aí você volta pra outra torre Segura essa torre No contra-ataque Você consegue destruir de novo Então, funciona tranquilamente Essa estratégia, rapaziada Vocês viram aí Que é tranquilão Ganha de 1x0 Ganha de 2x0 Às vezes você mete 3x0 Porque você vai direto Lá pra cima da torre Pelo lado que você Fortaleceu no início E aí você ganha no início De 3x0 Tranquilão No máximo 3x1 Acontece bastante, rapaziada Então eu vou trazer ainda Eu não sei se ainda hoje Mas vou trazer Algumas outras estratégias Que eu testei também Com Lava Round E com o Dragão Infernal Você não pode perder mais nada Estratégias novas Você conhece aqui no canal Bruno Clash É nóis Fui Tchau 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 Tchau